É o Pacheco, bonde pesadão É o Pacheco, bonde pesadão Eu sou Nico MC, essa é nossa gestão Pacheco, bonde sinistro, é aquele do Poseidon É o Pacheco, bonde pesadão É o Pacheco, bonde pesadão Eu sou Nico MC, essa é nossa gestão Pacheco, bonde sinistro, é aquele do Poseidon Tá ligado? Novamente na ativa, vou soltar o pancadão Pacheco, bonde sinistro, essa é a tradição No baile de Pernambuco, nós invadem de mulão Mas você já tá ligado, é com amor no coração O bonde da união, sempre chegando presente Curtindo o funk do bom, o mano fica contente Várias gata num salão, as guerreiras são valentes Joga um braço, joga a perna, mostra que o funk é da gente É o Pacheco, bonde pesadão É o Pacheco, bonde pesadão Eu sou Nico MC, essa é nossa gestão Pacheco, bonde sinistro, é aquele do Poseidon É o Pacheco, bonde pesadão É o Pacheco, bonde pesadão Eu sou Nico MC, essa é nossa gestão Pacheco, bonde sinistro, é aquele do Poseidon Novamente na ativa, vou soltar o pancadão Pacheco, bonde sinistro, essa é a tradição No baile de Pernambuco, nós invadem de mulão Mas você já tá ligado, é com amor no coração O bonde da união, sempre chegando presente Curtindo o funk do bom, o mano fica contente Várias gata num salão, as guerreiras são valentes Joga um braço, joga a perna, mostra que o funk é da gente É o Pacheco, bonde pesadão É o Pacheco, bonde pesadão Eu sou Nico MC, essa é nossa gestão Pacheco, bonde sinistro, é aquele do Poseidon É o Pacheco, bonde pesadão É o Pacheco, bonde pesadão Eu sou Nico MC, essa é nossa gestão Pacheco, bonde sinistro, é aquele do Poseidon Olha esse é o DJ Gaiato e Recife tá tocando